Vamos João! Vamos João Rodrigues agora, cadê o Downey? Eu quero ver o Downey Cacilho depois da Zé Cacilho de Valdez, Marques, Mariportes, ele já percebeu uma bola de um marido de ele, mas o contrato é assim que vai. A peneira do carro tá pegando, a peneira do carro tá pegando. Ali já vai remada do garoto, a mão do João Rodrigues lá embaixo. Eu tô aguardando o Zé Maio da Downey, aí já vai o Downey, cadê o Zé Cacilho? Zé Cacilho, Zé Cacilho, Zé Cacilho, Zé Cacilho, Zé Cacilho. Saltou a armada do João Rodrigues, é branca, tá fora. E boa! A Duda Almeida, não sobra, tá fora. Aí vai Zé Cacilho, aí vai Zé Cacilho, eu quero ver o Valdezir Marques. Eu quero ver o Valdezir Marques agora na mão da caixa, vale um automóvel, vale um carro, Zé Cacilho, Zé Cacilho, Zé Cacilho, é Cacilho do Sul dando um carro de prêmio. Andando a corte, rodeiaço de mais de 400 da puta. Boa armada, boa Zé Cacilho. Ali já vai acontecer, eu quero ver Mário Borges e Jefferson Barbosa Mário Borges e Jefferson Barbosa é boa É boa, manda de me tudo, chefe é malagasta Aí já vem trabalhando o Mário, eu quero ver Jefferson Barbosa Eu quero ver Jefferson Barbosa na mão do bref Aí já vem campeonando, é Mário Borges e vem cá E Jefferson Barbosa agora, mandando agora pra mim Aí já vem campeonando, me aceitando o garoto É boa do Mário, vem Jefferson agora Eu quero ver filmar o Oliveira e o Michael Andrade Filmar o Oliveira e o Michael Andrade Tem que serrar, tem que serrar, tem que serrar Ali é branca, tinha puxado É isso, aí já vem trabalhando agora